Atual campeã mundial e uma das grandes favoritas ao troféu no Catar, a França faz história também no apito. Nesta quinta-feira, Stephanie Frapar se torna a primeira árbitra a apitar um jogo da Copa do Mundo de futebol masculino. Frapar vai conduzir a partida entre Costa Rica e Alemanha, ao lado das auxiliares Karen Dias, do México, e Neuze Inesbach, do Brasil. Sinto uma emoção enorme porque eu não esperava ser escolhida, então sinto muito orgulho e muita honra por representar a França na Copa do Mundo. Ao todo, seis mulheres foram selecionadas para compor a equipe de arbitragem do Mundial. Além de Frapar, Dias e Bach, também estão no Catar as árbitras Yoshimi Yamashita, do Japão, e Salima Mukansanga, de Ruanda, além da auxiliar Catherine Nesbitt, dos Estados Unidos. Será uma emoção muito grande entrar num estádio de Copa do Mundo lotado, com torcedores cheios de expectativas. Mas depois disso, estarei focada no jogo para tomar as decisões corretas e concentrar no grande objetivo, o campo. Uma das principais árbitras da Europa, Stephanie Frapar, coleciona grandes feitos na carreira. Ela foi a primeira mulher a apitar jogos de competições como o Campeonato Francês e a Liga dos Campeões. Ela foi a primeira mulher a apitar jogos de competições como o Campeonato Francês e a Liga dos Campeões. Ela foi a primeira mulher a apitar jogos de competições como o Campeonato Francês e a Liga dos Campeões. A Liga dos Campeões.